Oi gente, hoje é sábado, mais um dia, mais um vídeo, não sei onde eu vou gravar, mas vou tentar gravar num lugar legal, não sei aonde. Pra você que chegou agora, seja bem-vindo aqui no canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, receitas loucas, novidades, então assim. Amanhã vai ter vídeo de receita, amanhã vai ter vídeo de compras no mercado, e hoje eu não sei onde eu vou gravar, mas eu vou tentar gravar naquele mesmo esquema. Decoração de Natal ou Halloween, que são os temas que estão agora em momento, né, então eu vou tentar fazer isso. Ou alguma coisa diferente, mas eu vou ver até o final da tarde, eu gravo só no final da tarde. Então assim, é complicado gravar, editar tudo, mas eu tô tentando fazer o máximo que eu posso, né, que tem que editar, tem que escolher conteúdo, então é meio complicadinho. Então assim, dá aquele like, comenta, compartilha, se inscreva e me ajuda a crescer, preciso de você pra crescer. E não esqueça de ativar o sininho também, que tá aqui do lado, aqui ó, de graça, você não paga nada, entendeu? Então faça isso pra me ajudar, entendeu? Vai ser uma boa de uma ajuda, você pegar e... Olha quem veio dar oi, a cojapeta, oi gente, oi, dá oi pro povo, dá, dá oi, oi. Oi, oi, eu sou a amiga aberta da casa, eu sou incomodosa, fedoleta, né? Vem ver cá. A B não quer vir porque ela é velha, ela mudou o comportamento dela, então ela chama, 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 ela não vem. Então assim, bom sábado, um bom dia pra vocês, que seu dia seja maravilhoso, com coisas boas, né, Que Deus abençoe vocês, a sua família, e que me ajudem a crescer. Falta pouco pra monetizar as horas, então assim, quanto mais vídeos vocês olharem, mais eu vou conseguir bater minhas horas pra monetizar o canal. Falta pouquinho. Já estamos com 3.300 inscritos já, já estamos com quase 3.400, então assim, ó, tá crescendo bastante. Ontem eu peguei mais 20 inscritos, peguei. Então assim, tá crescendo bastante, né, o canal. Então assim, eu conto com a ajuda de vocês, então. Obrigada, um bom sábado, né, e até o vídeo. Obrigada, um bom sábado. Obrigada, um bom sábado, né, e até o vídeo. Obrigada, um bom sábado. Obrigada, um bom sábado. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto